A ficha ainda não caiu, só vai cair na hora de acender, porque era tudo o que eu queria, era um sonho, e estou realizando hoje. Para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, é que faz uma grande inclusão social. Porque muita gente pensa que os deficientes não podem fazer nada, pelo contrário, a gente pode fazer de tudo. A Rio 2016, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para mim, o principal legado é abrir a cabeça das pessoas. E estou emocionada, não me pede para falar mais, mas estou emocionada. A cada minuto eu me dou conta de quão importante isso é. Eu acho que na hora que você segura isso aqui, você entende a importância que é. Naquele momento você é um dos 7 bilhões que estão fazendo isso no mundo, então é muito bacana, é uma honra muito legal. Olha, eu estou bem feliz, bem emocionada, e está sendo uma honra para mim carregar a tocha. Para mim, o esporte não é o que ele é para a minha vida, ele é a minha vida, é tudo para mim. Porque eles são uma inspiração para a gente, né? Porque a gente vê muitas pessoas aí que têm uma lesão no braço e já acham que não podem fazer nada e ver esses heróis nadando, jogando, estão fazendo tudo, né? Então acho que eles são os heróis e eles são inspiração para a gente. Legenda Adriana Zanotto